Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys, para mais um gameplay de PKXD Já estou entrando aqui no jogo galera, já está carregando Galera, hoje eu estou muito ansioso, porque vocês me mandaram muitos e muitos e muitos bugs Então hoje vai ser um vídeo de testes de bugs, sim galera Então agora, já vou aqui para minha casa, que essa daqui é a minha casa como se fosse na vida real Hoje eu fiz até um videozinho de uma rotina real aqui no PKXD E vou aqui no meu computador ver o primeiro bug de vocês Gente, isso está muito real mesmo, porque meu computador é bem parecido assim do lado do meu videogame Então bora Tobias, vamos ver o primeiro bug Primeiro assim, você tem que pegar seu pente e abrir o seu ar Aí você pega ele no colo e ele vai estar na sua mão Aí você vai conseguir dançar assim, ele vai ficar na sua mão quando você dança Ó, ele vai ficar no seu colinho, ele vai ficar assim Meu Deus do céu, já começamos com um bug muito da hora Um super abraço do amigo Peter para você Então vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Tentar fazer esse bug, porque assim, ele é legal, ele é legal, mas não parece ser muito fácil Então o que eu tenho que fazer é pegar o pet e abrir o celular ao mesmo tempo Desse jeito, ok Daí agora eu fecho o celular e pego ele no colo de novo Nossa, deu certo gente, olha isso, ele está na minha mão Ele está na minha mão como se fosse o celular Tobias, vamos dar um passeio Vamos dar uma voltinha por aí Bom, ele falou também que se dançar, aí vai dançar com o pet na mão Pera aí, deixa eu ver Olha só, eu estou dando um oi com o Tobias na mão Isso está muito engraçado Vamos tentar uma dança Agora, nossa, eu estou girando o Tobias Olha isso, deu até fome nele gente Eu estou rodopiando o Tobias com uma mão só Gente, você está ficando tonto? Pera aí, pera aí, deixa eu tentar outra aqui Essa dancinha Olha isso gente Dança da galinha com o Tobias Nossa, esse está fofo, olha isso Parece que tipo, está fazendo carinho assim nele Sabe quando você pega assim e faz carinho com o rosto no cachorrinho Está parecendo gente, está dando beijinho, que fofo Deixa eu ver esse Nossa, esse parece que o Tobias tomou banho Daí está sacudindo ele assim para secar Bom, então esse bug já funcionou Foi super legal e não foi difícil de fazer Muito que bem Está feito então esse bug Deixa eu colocar o Tobias no chão aqui de volta Porque nossa, ele deve ter ficado tonto Já vou deixar ele aqui comendo uma comidinha Parei de dançar Tobias, olha aqui Comidinha para você Pronto Enquanto ele está fazendo o lanchinho dele aqui Eu vou voltar lá para o computador Para ver o próximo bug Tudo beleza? Aqui tem mais um vídeo de teste de bug Você vem aqui Ativa o seu celular E vai para o robôzão Agora começa o bug Nossa senhora Vocês viram isso gente Meu Deus Se esse bug der certo Pessoal Vai ser muito legal Duas crianças me mandaram o mesmo bug Como vocês viram aí O Miguel Então um super abraço do amigo Peter Para você Miguel E também o Davi A mamãe dele me mandou lá por e-mail Mas como o vídeo é praticamente igual Mostrando esse mesmo bug Eu não mostrei aqui o vídeo do Davi Mas um super abraço do amigo Peter Também para você Davi Então bora Tentar fazer esse bug Olha só está lotado aqui gente A turma veio ver O bug de pertinho Oh Tobias está com sede Deixa eu voltar aqui Para dar água para ele Vamos lá Vamos lá Tobias Para você tomar uma aguinha Eu acho que foi tanta emoção gente De ele ficar dançando para cima e para baixo Que agora deu sede Pronto Ele está aqui tomando aguinha Ah eu só não posso sair de casa Senão ele vai sair também Deixa ele completar aqui a barrinha d'água dele Para ele terminar aqui Pronto Agora sim Tobias Bora lá Bora lá Para a gente fazer este bug Bom Parece ser bem fácil Eu acho Que vai dar certo Só abrir assim o celular E ver se já dá certo Então vamos nessa Estou aqui sentado no balancinho Daí agora eu abro aqui E vou para o robozão E Eita nós Minha gente Olha só para isso Meu Deus Bom o bug funciona Não precisa então mudar de casa Dar a volta ali na árvore É só entrar ali mesmo Na parte do celular Clicar no robozão Enquanto você estiver sentando no balanço Olha isso gente Meu Deus Que bug maluco Nossa senhora Parece que está tipo assim Num parque de diversões Ultra Hyper Mega Radical Meu Deus Ok ok Esse bug funcionou E agora que eu volto Bom acho que é só clicar aqui em pular Que eu acho que ele volta ao normal Te vê Pronto Aterricei aqui de volta Que da hora pessoal Muito da hora mesmo Então agora Vamos voltar Para ver o próximo bug Eu já estou tão pertinho Que eu acho que não vou nem pegar o atalho Vamos correndo mesmo O dia está tão lindo O dia está tão ensolarado Vamos aproveitar esse dia Muito bonito aqui no PKXD A gente vai ver se encontrar A turma pelo caminho Se tem mais para cá Se tem mais para lá Nossa Aqui está cheio de casa de 40 mil Hoje hein Olha o tanto Tem casa foguete também Olha lá minha casa Olha lá minha casa Nossa está lotado lá na frente de casa Espera aí que o Tobias Precisa de um carinho Deixa eu pegar ele no colo aqui Vem aqui Vem aqui Aí pronto Peguei ele no colo Gente pegou bugado Ainda está bugado Olha só Ele ainda está só na minha mão Gente que engraçado Olha isso Bom ele já recebeu o carinho Já desbugou E agora vamos aqui Para ver o próximo bug no computador Nossa Aqui em casa está lotado Então vamos ver o próximo bug Oi PT Eu vou mostrar para você um bug Com a nova atualização Você vem aqui no pula-pula Porque eu vou dar minha amiga emprestada Tá bom? Aí você pega Liga aí seu celular E bota para o celular Para ele cortar Aí você vai estar pulando E ao mesmo tempo No seu celular É só você aplicar para pular Ou para andar Que o bug retorna Esse foi meu bug Eu sou sua amiga No TKXD Meu nome é Ana Laura E eu tenho 10 anos Sou muito sua fã Tchau Nossa que bug da hora Então Um super beijo amigo Peter Para você Ana Laura Meu Deus Galera Eu vou precisar aqui Editar minha casa Deixa eu escrever aqui Editar Não Exite não Editar Você Não aqui Vou editar minha casa Vou editar minha casa Pessoal Vai ser rapidinho É para fazer um bug bem legal Então eu vou editar minha casa rapidão Tá gente? Deixa eu clicar aqui agora Daí agora Não é aqui no celular É aqui Pronto Já cliquei aqui Agora eu venho aqui Na parte externa Tiro o balanço Venho aqui no pula-pula Coloco ele Pronto Agora venho aqui fora Muito que bem Muito que bem Muito que bem Clico no pula-pula Olha isso Eu estou pulando Venho no celularzinho Clico no robôzão E tcharam Olha isso gente Deu certo Tipo eu estou pulando No pula-pula Só que eu estou no meio da praça E os meus pés Atravessam o chão Olha isso gente Que bug maluco Bom Mas deu certo também Então galera Esse foi o vídeo De testes de bugs Aqui no canal Peter Toys E se você gostou Desse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Pra ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos No próximo vídeo Um abraço Do amigo Peter Tchau Todos os dias Todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade O sonho A alegria Vivem juntos Nesse lugar Se tem magia Ou faz de conta Não tem hora Pra terminar Onde a infância dura Pra sempre Basta você acreditar E então Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Pule, desce, grite Se agite E se jogue no chão Tudo é permitido E divertido Se vem do coração Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho No sininho do canal Pepe Toys Porque Todos os dias Todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade O sonho A alegria Vivem juntos Nesse lugar Se tem magia Ou faz de conta Não tem hora Pra terminar Onde a infância Dura Pra sempre Basta Você acreditar E então Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão Se agite E se jogue no chão Tudo é permitido E divertido Se vem do coração Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar E protesta Chame o seu irmão Seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho No sininho Do canal Pepe Toys Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar E protesta Chame o seu irmão Seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Se agite E se jogue no chão Tudo é permitido E divertido Se vem do coração Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar E protesta Chame o seu irmão Se agite Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho No sininho Do canal Pepe Toys Todos os dias Todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade O sonho A alegria Vivem juntos Nesse lugar Tchau Tchau Tchau